Na fazenda onde nasci, ali mesmo fui criado Na escolinha da fazenda, onde fui matriculado A filha do meu padrão, sentava ali do meu lado Juramos de nos casar e um do outro ser amado Eu era bom empregado, querido do fazendeiro Aprendi a lidar com gado, meu serviço era campeiro Um cachorro policial, eu tinha por companheiro Que na hora do perigo, o rocão chegava primeiro Pedi ela em casamento, o velho disse que sim No dia do matrimônio, que dia lindo pra mim Morar em casa bonita, na frente um lindo jardim E ter a mulher mais linda pra viver junto de mim Um dia a mulher me disse Eu peguei minha canoa, o cachorro acompanhou Ao passar na correnteza, minha canoa virou O meu sentido sumiu, porque a água me afogou Estava quase morrendo, o cachorro me salvou Eu ia matar o cão O meu sentido sumiu, porque a água me afogou